Olá pessoal, então é o seguinte, vejam que quando nós implementamos antes a questão aqui do código de barras, o que aconteceu? Veja que eu botei aqui prod e código de barras 1, certo? E aí, o que me apareceu aqui? Apareceu código de barras e código de barras 1, mas por que esses dois? Por que isso? Aí agora que eu fui ver, eu não sei o que eu fiz, na verdade eu não sei o que eu fiz, que ele trouxe isso aqui para cá. Acho eu que eu não preciso disso aqui, como que eu fiz isso? Não me perguntem, porque nem eu sei como que foi aparecer esse cara aqui, tá certo? Não sei se na hora de eu arrastar, sinceramente eu não sei como que eu fiz isso, eu sei, ou na hora de selecionar, sem querer eu dei um Ctrl C, Ctrl V, tá certo? Mas enfim, alguma coisa aqui foi feita, tá bom? Bom, agora, o que nós vamos fazer? Vamos testar isso daqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar esse cara aqui, aliás, eu vou lá buscar o meu celular. Agora, vamos gerar aqui a nossa aplicação aqui, tá? Vamos gerar ela aqui. Beleza, 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 certo? Aqui, então, aqui eu poderia colocar algumas informações, na verdade aqui eu não vou perder tempo explicando tudo de novo. Esse cara aqui, você deveria criar apenas se você for gerar ele lá para o Google Play, né? Aí você tem que criar essa chavezinha aqui, certo? Conforme eu já ensinei para vocês, certo? Ele vai gerar aqui e tudo mais, com o Java, tem que ter o Java instalado, todas aquelas coisas que eu já passei para vocês aí, tá ok? Vamos ver aqui o que mais que eu tenho aqui, tá ok? Touchscreen que ele necessita, vamos ativar esse cara aqui, certo? E agora, vamos iniciar, então, aqui ele vai finalizar e depois ele vai abrir a possibilidade de copiar para o meu emulador, tá certo? Então, muito simples, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos aguardar aqui que ele faça isso. Beleza, já quase terminando aqui de girar e... Uai, ele não detectou, mas vou ter que gerar isso aqui, desculpa, vou ter que gerar isso aqui novamente, certo? Já vou finalizar ele aqui de girato para já começar aqui. Talvez seja, talvez seja, porque eu coloquei o cabo depois que ele já estava copiando, já estava gerando. Pode ser que tenha sido isso, eu vou dar um F9 aqui e já volto. Agora sim, vamos ver aqui se ele vai detectar. Voltando, voltando, voltando. Às vezes acontece umas coisinhas, né? Deixa eu ver aqui se ele vai detectar agora. Ah, agora detectou ele, então. São coisas que acontecem, né, pessoal? Então, agora eu vou esperar ele copiar, vou dar uma pausa e quando ele vai copiar, eu volto aqui para mostrar para vocês. E está aqui, pessoal. Então, ele já aqui, vamos testar aqui, projeto aqui. Abriu aqui. Se eu tentar botar um usuário aqui que não existe, na verdade aqui eu não tenho nenhum usuário. Obviamente que ele não vai deixar. Você não tem acesso ao sistema, ok? Então, nós vamos ter que fazer. A gente vai ter que acessar como administrador, certo? Com tudo em maiúsculo. Agora já percebi uma falha aqui na minha aplicação. Então, veja que como eu poderia... Não é que é falha, mas eu poderia deixar tudo em maiúsculo, por exemplo. Mas tudo bem. Vamos botar aqui, então, o administrador aqui. Vou deixar pressionado aqui. A senha, então, é 1, 2, 3, 4, que a gente tinha criado, né? E vamos acessar aqui. Vamos mandar acessar aqui. Deseja incluir um novo usuário? Sim. Veio aqui para a minha lista de usuários. Então, eu quero criar um novo, que vai ser o NERI. Com a senha, 1, 2, 3, 4, certo? Está aqui. Vamos salvar ele. Salvei. Está aqui o meu NERI aqui, prontinho para ser utilizado, tá certo? Então, agora vamos acessar com o NERI. Certo? A senha aqui, 1, 2, 3, 4, certo? E agora a gente vai poder, então, agora já acessar. Ó, acessou a minha lista de produtos. Aí eu estou aqui no produtos, certo? Eu não tenho nenhum produto aqui listando. Posso cadastrar um novo produto. Ó, trouxe aqui. Certo? E aí, então, aqui temos a parte da câmera, certo? Que ele abre para mim poder selecionar aqui um produto, ó. Certo? Abriu aqui para mim poder selecionar um produto. Posso tirar foto deste produto aqui. Vamos tirar a foto dele. Certo? Ok. Vamos salvar ele aqui. Ó, selecionamos a foto do produto aqui. Certo? E aí, agora a gente viaja na maionese, né? O que você quer fazer? Poderia selecionar da galeria de fotos, certo? A ideia é que ele abriria a galeria de fotos e tudo mais. Ok? Deixou botar ele de pezinho aqui de novo. Ok? Aqui nós temos que botar aqui, então, sei lá, com lápis. Aqui é uma caixinha de lápis, né? Lápis, preço de custo. Custa 20 pila. Quero lucrar 10%. Vai custar, então, 22 preço de venda. Pessoal, claro que aqui nós teríamos que ainda implementar essa parte da venda aqui. Codidade de estoque. Eu tenho 12 no estoque, certo? E aqui eu posso, alerta, avisar quando tiver só 5 no estoque, certo? Código de barras, certo? Aí ele carrega aqui para a gente ler aqui o código de barras, certo? Então, vejo que eu estava aqui que ele estava, tá, pessoal? Aqui o código de barras. Deixa eu só ajeitar, deixa eu fazer de novo aqui, porque na verdade não estava... Eu vou clicar aqui no código de barras, certo? Daí ele carrega aqui, certo? Eu vou aqui e vou selecionar o código de barras. Onde é que está aqui? Está aqui, ó. Vou selecionar o código... Eu estou tentando conciliar aqui para vocês poderem enxergar, ó. Aqui, vamos pegar aqui o código de barras. Ó, pegou o código de barras e ele já me trouxe aqui o meu código de barras, que é 39, não sei o que lá. Aqui, na verdade, é o mesmo que eu tenho aqui no código de barras, certo? A data aqui e tudo mais. Vamos salvar aqui essa informação. Pronto, eu já tenho aqui um item gravado aqui no banco de dados, tá certo, pessoal? Na próxima videoaula aqui, a gente continua fazendo alguns ajustes finais. Um abraço, até mais e tchau!